Música Ele é criador e pesquisador do eFarsas.com Sempre desvendando esses mistérios desde 2002 pela internet Está comigo aqui Gilmar Lopes, muito bem-vindo E aí, prazer, obrigado Vamos falar o convite Imagina, vamos falar o que é real, o que é farsa, né? Tem muita mentira na internet É mais mentira ou mais realidade? Tem mais mentira do que verdade Se você fizer uma busca com a palavra mentira no Google E com a palavra verdade Aparece mais resultado com mentira do que com verdade Ô louco Até a verdade é mentira Muito bem A gente tem algumas imagens que você colocou no eFarsas Ou no Facebook também Pra gente ver se é real, o que é farsa Essa foto foi muito publicada no Facebook, né? Inclusive tem uma variação dela, né? Tem uma variação, né? Tem ela sem o revólver Sem o revólver, com o revólver Tem ela segurando um periquito na mão também Essa eu não vi Mas essa é engraçada E aí o que apareceu, o que o pessoal começou a comentar muito na internet É que essa foto aí é falsa E que a verdade é a foto é ela sem o revólver E aí algumas pessoas tentam provar que a sombra tá diferente e tal Mas essa foto é real Então ela realmente estava com uma arma na mão apontando pra criança Estava com uma arma apontando pra criança A criança não tá nem sabendo de nada o que tá acontecendo Achando que é uma brincadeira Nossa, é muita irresponsabilidade E há poucas semanas atrás Teve uma outra menina também que fez essa mesma coisa Também uma foto real Ela apontando uma arma e tal Mas muita gente tá dizendo Inclusive vários sites que eu pesquisei Falando que o revólver pode ser um esquerdo Forma de revólver e tal Mas ela tá apontando uma arma pra criança Tá apontando também É Tem gente que não tem noção das brincadeiras Não tem noção Que aí tanto não tem noção Que parece que às vezes parece farsa, né? Mas não é Pois é E a gente não tem noção da proporção que aquilo vai tomar, né? Exatamente Você solta na internet Por exemplo, às vezes eu faço alguma postagem lá Demoro algumas semanas pra identificar se é verdade e tal E publico Não tem tanta repercussão como uma foto minha lavando o banheiro Minha mulher me pôs pra lavar a privada lá E tirou a foto e colocou no Facebook Milhares de compartilhados De compartilhados, de like, de joinha, entendeu? Você não tem noção do que vai viralizar E qual é o tamanho daquela Desgraçadeira, né? O pessoal quer ver você se dando mal, né? Se dando mal Tem mais uma imagem aí, vamos ver? Real ou farsa o gato de duas cores Além de duas cores na pelagem Nos olhos também Que bacana, né? Olha Muito legal Photoshop? Será? Será Photoshop? Será a montagem? E aí, você me diz É real ou é farsa? Essa foto é real É real É real Duas fotos reais já, hein? É muito bacana, né? Bacana que... Diferente, né? Nossa, além da pelagem o olho também é... E lá no eFarsas tem um vídeo desse gato Então dá pra ver, andando, tal Fazendo coisa de gato Nada Nada Coisa que o gato faz, nada Se lambendo Né? Temos mais uma imagem, essa é bacana Túlio no mar Vamos ver Olha só Tem uma ponte Que vai... Bom, uma ponte E ela começa a entrar no túnel No mar No mar Muito bom, né? Nossa Se for real É uma obra sensacional Diferente, né? É real? Então O que você acha? Você acha que é real essa daí? Cara Parece farsa Essa daí também é real É real, né? Essa daí também é real Uma obra de engenharia muito bem feita Nossa, demais Eu não lembro Não sei como não é tão conhecida uma obra dessa Muito bom, né? Uma obra dessa poucos conhecem Lá no site também Além dessa daí Tem uma outra foto bem legal De um túnel que atravessa um prédio No Japão Ah, é? E é verdade E é verdade também Eles tiveram que fazer uma estrada lá no Japão E um viaduto e tal É E igual na história do pica-pau O prédio estava bem no meio do caminho No meio Então eles fariam uma curva bem forte Ou iam por cima, né? O mais certo foi por baixo Então eles fizeram um buraco no meio do prédio E o viaduto continuou Bem legal Então essa foi baseada no pica-pau, né? No pica-pau, pode ser Tem mais uma imagem Essa imagem é um homem com um olho do nariz para o olho Aquele cutuco no nariz muito, olha o que acontece Vai limpar o salão, vai limpar completo É bom que já tira a sujeirinha do olho Tira tudo É, tudo Um tiro com... Como que é? Um tiro acerta dois coelhos, né? É bem por aí E essa foto, é real também? Não, essa daí é falsa Ah, essa daí é falsa Pelo menos uma é falsa? Se eu não me engano, acho que eu fiz uma foto também Ensinando, fazendo um tutorial Ensinando a fazer isso daí Na verdade você dobra o dedo, né? Dobra o dedo assim É E aí você depois coloca a montagem aqui Coloca o seu dedo aqui Aí coloca a montagem do dedo saindo no olho, né? Agora tem uma imagem que é muito conhecida Famosa e muita gente tem dúvida É essa aí, ó Será? Essa daí... Homem na Lua Nossa, essa é uma das... Essa é antiga, é famosa Tem gente que acredita, tem gente que não É, tem... Você chegou a furar essa foto? É, essa daí eu não publiquei no site ainda É... Mas tem muita gente dizendo que é mentira Por causa do jogo de luzes e não sei o que E tal, tal, tal... Mas assim, ó... Eu digo... Sempre que as pessoas me perguntam Eu digo o seguinte É... Existem espelhos lá na Lua É... Que os observatórios aqui da Terra Jogam um feixe de laser lá naqueles espelhos E de acordo com o que ele reflete aqui Eles conseguem medir Com a diferença de uma polegada de erro só A distância daqui pra Lua E pra colocar esse espelho lá Alguém teve que ter ido lá Esses dias eu tava conversando no Twitter com o Cardoso Sobre isso também E ele tava falando também Outro detalhe que é o seguinte A União Soviética tava em guerra com os Estados Unidos Na corrida espacial É... Se a União Soviética tivesse sacado Que os Estados Unidos não tivessem ido pra Lua Eles iam ser os primeiros a denunciar essa farsa Não é verdade? Porque eles queriam ser os primeiros a ir, né? Sim, sim Então essa é uma principal... Uma principal prova de que o homem foi mesmo na Lua Que se não tivesse ido a União Soviética Ia desmascarar com certeza Então você... Tá mais pra real, né? Do que uma farsa, né? Ah, sim, com certeza O homem foi pra Lua E a prova é que a gente tem bastante queijo aqui na Terra Que vem lá Queijo sem isso a la Lua Exatamente Mas uma coisa que eu acho estranha Sempre quando eu vejo uma foto do homem na Lua É que você vê que parece um local Você tira a foto Você logo vê o planeta Terra de fundo Acaba... Muito bem feito, né? A Terra da Lua, sei lá Ou é pequeno Porque quando você tira uma foto Mesmo no lugar, no campo Você vê aquela imensidão de campo Na Lua não A Lua termina logo ali E aí? Não é estranho? Isso que eu acho sempre estranho nessa imagem da foto É, e as pessoas não voltaram lá, né? Pra tirar mais fotos depois Não voltaram lá pra ver se é isso mesmo Mas tem muitos lugares aqui na Terra mesmo Que o humano, o ser humano não voltou mais E ninguém fala nada Ah, é? Por exemplo, nos oceanos Tem muito lugar que os humanos foram uma vez só E nunca mais voltaram Então, mas a Lua é diferente Porque assim... E outras? Se foram em... Foi em 69, né? Se foram naquela época Por que não foram de novo? Porque hoje tem a tecnologia melhor É, então O principal argumento da NASA é o seguinte É que perdeu-se o interesse nessa viagem Agora quer ir pra Marte, né? Quer ir pra Marte Que é muito mais legal O lugar onde o Schwarzenegger fez lá o filme dele O Vingador do Futuro É, o Vingador do Futuro Quem não quer conhecer lá Vai colocar a mão naquele negócio Vem a mulher de três peitos lá, né? Pois é, pois é Bom, tem mais uma foto aí Vamos ver Uma imagem Olha só Olha que legal Ah, o mundo dos ETs Né? Essa imagem aí Parece que é um ET capturado Analisado Agora não se sabe se é real ou se é farsa É, esse vídeo Tem um vídeo, inclusive Tem um vídeo Dessa autópsia e tal Eu não publiquei no site Mas eu já estudei a fundo esse vídeo E ele tem vários cortes Você pode ver, tem um relógio Não mostra nessa cena Mas ele tem um relógio ali em cima E toda hora o relógio muda de horário Ah, é? Mas será que não é montagem também? É, montagem, com certeza Ah, então é montagem É um boneco É um boneco, claro Aí fica fácil, né? Montar um boneco Coloca cat-shipping Mas assim, então No caso do ECT Eu não publiquei no site Justamente por causa disso Porque tem as minhas impressões Eu tenho alguns pontos no vídeo Que denunciam a farsa Mas pra mim Eu acho que vai ser pouco ainda Pra colocar no site Muita gente ainda vai rebater Essas minhas Esses meus apontamentos Meus argumentos Então eu prefiro esperar um pouco mais Esperar alguma coisa mais grandiosa Por exemplo Teve um No ano passado No ano retrasado Um cara que achou um ET Lá na Sibéria E o vídeo é muito bom O vídeo teve 2 milhões de visualizações Em 2 dias 3 dias O cara no meio do gelo Encontrou um ET Muito bom Muito bem feito E tal E aí 2 dias depois Ele foi preso Porque acharam na casa dele Um monte de restos De pele De frango De não sei o que E o boneco estava lá Ele fez um boneco Com pele de frango Com cara de corpo Não sei o que E aí E aí acabaram chegando lá Até ele E tal E lá na Sibéria mesmo E aí depois que eu descobri Isso daí Que eu tive certeza mesmo Que era falsa Aí eu publiquei Lá na site Explica toda a história Cara você vai longe É então E a ideia do site É exatamente essa É usar a própria internet Como ferramenta Para tentar desvendar O que ela O que ela Distribui aí Como mentira Agora tem um caso aqui Muito complicado Eu quero que você me ajude Nessa imagem aqui também É real ou é farsa isso aí? Esse é o restart Eu pensei que é no menudo Na minha época é no menudo Muito bem Gilmar Muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço Deixo seu recado Se você quiser saber O que está rolando na internet É verdadeiro ou farsa Entra lá no www.e-farsas.com Nossa fanpage lá no facebook Facebook.com.br E também tem um canal Lá no youtube Youtube.com.br Onde de vez em quando Quando dá Eu publico alguma coisa lá Ensinando você a identificar Uma notícia verdadeira De uma falsa É isso aí Obrigado mesmo Eu que agradeço E vamos ser parceiros No youtube ali também Nos nossos canais Mas eu sou o Júlio Soares E até a próxima quarta flor E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti